Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte. Eu, Regiane de Camargo e Christian Sales aqui com vocês. Olha só que dia lindo! Olha só que dia lindo, pessoal! E tem salva-vidas aqui já apitando para o pessoal no mar. O pessoal aqui é muito desobediente. Estamos aqui na praia da Maranduba. Oi, salva-vidas! E aí, você fica ligadinho na cena, viu? Não fica pegando corrente de retorno, não, viu? É, pessoal, aqui a gente passa informação totalmente descontraída. É, você que está ligadinho conosco no Portal Litoral Norte, fica a dica para você. Utilize sempre as informações certas do guarda-vida, porque ele vai te dar orientações para você curtir a praia de uma forma tranquila e não se arriscar em pegar o mar numa corrente de retorno. Galera, esse final de semana aqui, nessa semana, nós tivemos informações que foi avisada. Uma idosa, né, de 72 anos, ela se foi após se afogar em uma praia de Ubatuba. E qual é essa praia? É a praia da enceada, galera. Então, você tem que ficar esperto, galera, para você não vir para cá e fazer com que o passeio se torne, na verdade, algo ruim para você e sua família vir curtir novamente, porque quem acontece isso, com certeza, dificilmente volta, porque fica assim, ruim a imagem do mar. Então, fica esperto, você que está ligado com o outro, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem atentos às correntes de retorno. Já fui surpreendida por uma, né, Salles? Qual praia? Praia da Caçandoca, aqui do ladinho, galera. Nós estamos na praia da Mananduba, 7 quilômetros de praia que une-se com a Sapê e a praia da Languinha. Mas a praia da Caçandoca existe uma entradinha para quem vem da Rio Santos, na frente do supermercado Litoral Norte. Parece o nome do portal Litoral Norte, não é mesmo? Você entrando à direita e indo até o fim, sem se desviar de nenhum caminho, pegando a principal, você vai cair nessa praia. Lembrando que lá tem uma taxa para veículos de 20 reais e para motos de 5 reais. Então, você vai na praia da Caçandoca, já leva aquele macarrão, né, Rê? Leva as boias. Não se distraia, galera, porque as ondas lá são grandes e pode fazer com que você entre numa corrente de retorno e assim você se fez. É isso aí, pessoal. Quando você avistar no mar uma corrente de retorno, como que você vai identificá-la? Geralmente, a corrente de retorno, ela forma um cogumelo marrom aonde ela está e ela não quebra ondas. Então, por exemplo, onde o mar está mais liso e não quebra onda, ali é identificada uma corrente de retorno que te arrasta até um certo período, um certo local ali do mar. Então, orientações é que você não se afavore e tente sair nadando pela lateral tranquilamente. Tá, jóia? É isso aí. Agora vamos falar sobre a maravilhosa Praia da Maranduba, né? Praia linda demais. Temos ilhas de frente, Ilha da Maranduba, temos a Ilha do Pontal, que divide com a Praia do Sapé. E aí, galera, olha só, passando ali, você vai ter a condição de visitar também a Praia da Lagoinha, que tem um trajeto especial. Nós já fizemos a trilha da Sete Praias, gostosa demais. A gente vai lá, né? Rede Novo. Então, marcando, eu quero você com a gente. Então, se inscreva, já chega com aquele seu joinha maroto. Ah, que gostoso! Ativa os sininhos pra não perder nenhum conteúdo, porque aqui a gente dá dicas de passeios, ilhas, trilhas, vagas de emprego pra você que sonha morar nesse paraíso do litoral norte. É um paraíso mesmo. É uma temporada, né, Thales? Alugue essa temporada, se você tá vindo pra cá e não quer cair em nenhum golpe, já entra em contato conosco. Fala aí, Rê. 12-99-139-1915. É o WhatsApp mais procurado daqui do litoral norte de São Paulo. Conte conosco para locações, indicações aqui no canal. Até que tem vários vídeos. A gente orienta que você acesse outras abas também, assim como o Short e vídeos ao vivo também que tem prêmios, hein? Então fica ligadinho, ativa os sininhos pra você não perder nenhum prêmio. Então... Falando em prêmio, Thales, a gente vai almoçar num restaurante muito gostoso que desde ontem eu tava aqui. Amor, vamos comer lá aquela parmegiana top. Vamos lá, agora, Rê. Aquela parmegiana que veio da onde essa parmegiana, Thales? Hum, veio de Minas, que são os sabores de Minas, galera. Lá na galeria da Maranduba. Vamos correr pra lá que eu já tô com fome, Rê. Já curtiu a praia? Já tem o outro conteúdo da Maranduba hoje, então você corre lá no canal. Vai ver. Olha que transparência, galera. Olha. Águas transparentes, totalmente quintalinas. Praia da Maranduba tem mais excelente pra estrutura. Tem banheiro, tem chuveirão, tem quiostos pela sua orla. A gastronomia aqui é totalmente concentrada e a diversão é garantida. Garantida. Hoje a praia, pã, porque tem de tudo aqui, galera. Se você vem pra cá, você pode curtir com a gente e ainda a gente vai te dar o que? Benefícios. Porque você vem pras praias, mais de 100 praias, tem ilhas, trilhas, cachoeiras, tem passeio de lancha, passeio de banana boat, tem de tudo, Rê, no portal do Econômio. Da praia da Maranduba, sai pesteio de banana boat, tem aquele navio do pirata, navio ou a Skuna? A Skuna, Rê, Skuna. E o Jack Sparrow, será? Hum, deve tá lá, galera. E se você vem pra cá, tome cuidado com os Jack Sparrow, galera, porque aqui tem pirata. Não tem, não, é brincadeira. Mas tem o navio do pirata pra você passear, você vai se divertir. A Skuna é fantástica, sai daqui da Maranduba. Corre lá, fala com eles. E saindo agora da praia da Maranduba, no sentido dos sabores de Minas, fala, Rê, pertinho, olha ali a galeria atrás da Rê. Tudo muito perto, galera. Olha lá. Eu acho que tá uns 50 passos, vamos dizer assim. Gostos, hein, galera. Tem vários, vários... Trailers, né? Trailers, exatamente. E também tem aqui, né? Chus, tem vários lunches também. Feirinha, né? Tudo, tudo, galera. Feirinha regional aqui, ó. Já começou, o pessoal já trabalhando ali. E é bem de frente pro mar. O restaurante que a gente vai, né? Atravessou a Rio Santos. Dá pra você ver esse marzão da praia da Maranduba. E vamos lá? Vamos papar! Uhul! Vamos que boa! Rê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nós vamos almoçar aqui E eu convido você que ainda não veio para Maranduba Venha para cá e você vai experimentar hoje o que, Rê? Venha para cá Aqui tem uma parmegiana maravilhosa Pessoal, eu sonhei com essa parmegiana Então se você ainda não conhece a parmegiana daqui Eu convido você de frente com o mar Você vai vir para cá Vai comer uma das melhores parmegianas aqui no Sabor de Minas Está na hora de... Que isso aqui, Rê? Coisa de maluco Acabou de chegar Olha só, gente Já começa pela preparação tão carinhosa Que o Sabor de Minas traz aqui para a gente Eu não vejo a hora de saborear esse prato Uma delícia, galera Você que veio para cá Maranduba Na Galeria Maranduba Sabores de Minas está aqui Para receber você e sua família Tenho certeza que você vai amar Estamos aqui para convidar você Que não sabe para onde ir O melhor lugar é aqui Galeria Maranduba Você além de vir para cá Tem show ao vivo à noite Olha lá, que bacana Tino cantando Se você não conhece Você vai amar Olha que gostoso, hein? Rê? Vamos almoçar que agora chegou nosso almoço Estou feliz demais A gente sempre come aqui, né? E é uma delícia Gente super agradável Familiar E comida, ó De qualidade, hein? Tudo pronto para comer, né? Rê? Fala para mim Uau, olha só esse queijo Esticando aqui Que isso Uma delícia Se você está vindo para Para Ubatuba, galera Você deve parar aqui Passando o Rio Santos De frente com a Praia da Maranduba A Galeria da Maranduba Nós estamos aqui Nos deliciando Com uma parmegina Show de bola Top Os sabores de Minas Você não pode perder Vem para cá, vem Nós estamos te aguardando Eita, que delícia É de vida Eita, que delícia Eita, que delícia Fala so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars And holding view I can't see the end But we'll see it through Blocking Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Don't fly too high Be sure to keep The ground in sight Five of